E outro momento que tivemos de destaque foi... Será que eu falo dela? Ah, sim. Vamos lá? Vamos. Outro momento que nós tivemos ali de destaque, na posse ali do presidente Lula, foi ela. Sempre ela. A dama de vermelho. A dama de vermelho. Estou falando dela. Deolane Bezerra. Eita! Deolane Bezerra, ex-participante e ex-desistente de A Fazenda 14, esteve também, claro que esteve, na posse. Com a sua roupa, com o seu look. Ela estava vestida de vermelho, mas lembrando que parece que o Partido dos Trabalhadores, eles não estavam... Nenhum deles estava de vermelho, né? Parece que eles deixaram o vermelho de lado, eu não sei porquê. É. Não sabemos o motivo. Mas Deolane... Ah, é que é bem melhor também. Oi? Ah, é bem melhor. É. Eu, hein? E Deolane ali, firmou o vermelho com a sua... Ela já, inclusive... Deixa eu só apontar aqui que a Deolane, antes de entrar na Fazenda... Nós falamos isso aqui, lá atrás, há tempos atrás. Deolane, antes de entrar na Fazenda, ela queria participar da coletiva de imprensa com o vestido vermelho. Você lembra? É mesmo. Porém, porém... A direção da Record não permitiu que Deolane fosse, na coletiva de imprensa, de vestido vermelho. Ela foi proibida de usar vermelho na Fazenda, embora teve uma peça que deixaram ela usar o vermelho. Sim, não, mas isso foi na coletiva. É, na coletiva não. Na coletiva. Na coletiva ela não usou o vermelho, porque foi impedida pra não fazer ali nenhum tipo de referência ao político da ocasião, que era o, né? Agora o, então, presidente Lula. Então, a Deolane não pôde usar vermelho, porque ainda mais que tava em época de eleição, né? Pra não causar nenhum tipo de, né? Aquela coisa toda. Não pôde Deolane usar vermelho. Porém, Deolane agora está usando vermelho. Deolane foi para a posse. Deolane esteve ali. Tirou muitas fotos, tá? E Deolane tirou, inclusive, fotos com os filhos de Bolsonaro. Bolsonaro. Vai, ó. Nem com a gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que eu tô com a cabeça. Bolsonaro nem aqui está no Brasil. Deolane tirou fotos com os filhos do presidente Lula. Então, nós vamos aqui mostrar porque Deolane tirou fotos com eles, porém recebeu críticas. Sim. E uma dessas críticas foram de Irlan Bastos, e vocês vão ver aqui. Vamos lá? Por quê? É legal. Só pra... É... Ela foi eleita lá pelo canal Brasil que deu certo, que eles fazem todo ano, né? Todo ano aí é a pior petista, né? Inclusive, a pior petista, a pior petista do Brasil, a Deolane. Inclusive, eles chamaram a atenção que, graças a Deus, ela não fez campanha para o atual presidente, né? Porque senão, ele poderia até perder. Deolane que também estava entre os piores brasileiros deste ano. Tudo lá no canal Brasil que deu certo, que eu gosto muito, né? Gostamos muito. Gostamos. Deolane ganhou o título de pior. Pior brasileira, é isso? Pior brasileira, pior petista, né? Pior brasileira, pior... Complicado. Isso. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, porque a Deolane tirou foto ali com o filho do Lula, né? E essa foto, gente, olha aí. Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho do Lula. Barbudo, né? Ele, igual o pai. Parece até um pouco com o Lula mais novo. Né? É, né? Parece até com o Lula mais novo. O filho do Lula. Deolane ali com... Ao lado dele. Eu acho que essa galera não assistiu o reality, né, Né? Nada. Porque se fosse assistido, não tinha tirado uma foto ali. Oh, meu Deus. Esse povo lá assiste reality, meu filho. Oh, meu Deus. Não assiste nada. Tu acha que se ele tivesse assistido, ele teria tirado foto com ela? Ah, eu acho que não, né? Porque é uma queimação de filme. Eu queria a distância dessa mulher, né? Alô. Pois bem. Ele tirou a foto com ela e recebeu aí algumas críticas. Vamos ver de quem? Porque o próprio Erlan Bastos... Do em-off, ele criticou aí... Criticou... Ele fez um comentário a respeito dessa foto de Deolane com o filho do presidente Lula, né? E o Erlan Bastos falou o seguinte... Olha aí o que o Erlan Bastos disse, comentando a foto. Se afasta! Ela vai pedir pra você pagar aluguel dela e depois te dar um calote. Eita! Foi o que ele disse. E aí, temos o Meu Mundo Caiu, que colocou o seguinte comentário. Ele não devia se misturar com gentalha, que é essa de O Lixo. Eita! Mas aqui falando do comentário do Erlan Bastos, né? Que durante a Fazenda 14, trabalhou insensantemente. Apontando, criticando, fazendo diversas críticas a participante de Deolane, que esteve na Fazenda 14. Ele que não mediu palavras, né? Você sabe? Você que nos assiste. E quem acompanha o Erlan Bastos sabe que ele não mediu palavras para criticar Deolane Bezerra dentro da Fazenda 14. Erlan Bastos foi ali um ativista, podemos dizer, contra a Deolane. Contra a participação de Deolane na Fazenda 14. E agora, ele continua, sim, presente na vida de Deolane. É engraçado, né? Quando você entra no Twitter do Erlan, tem um post fixado. É um post ali contra a própria Deolane, já, logo de cara. É um post ali do Cabrini entrevistando. Aquela entrevista polêmica que ela deu à Record e tudo mais. Falando ali de supostos crimes cometidos pela Deolane e tal. Realmente, o Erlan pega no pé da loira. Pega. O Erlan Bastos, ele não larga no pé da Deolane. E nem na posse ontem do presidente, ele largou. Porque ele viu a foto dela com o filho do presidente. E é claro, ele fez questão de comentar. Mandando aí o filho do presidente se afastar de Deolane. Porque daqui a pouco ele vai pagar o aluguel dela. E depois ela dará um calote. Por que ele falou isso, gente? Fazendo referência ao dono lá da... Como é o nome mesmo da empresa? Eu esqueci que a Deolane fazia parte. O Universo Feminino. O Universo Feminino. Não, na verdade, o Universo Feminino era um aplicativo no qual ela tinha parceria aí com o Cleverson. Então, o Cleverson, que vocês viram, fez uma live falando que a Deolane deu calote nele. E aquela coisa toda, né? Então, ele expôs diversas situações que ele passou com a Deolane. E o dinheiro que ela deveu a ele. Milhões ali. Que não pagou a ele. E aí, no caso aqui, o Erlange está fazendo uma pequena referência, tá, gente? É isso. Porque esse ex-sócio da Deolane pagou o aluguel. Porém, não recebeu nenhum centavo de volta. E aí, o Erlange está falando isso aí. Ela vai pedir para você pagar o aluguel dela. E depois te dar um calote. Ai, ai. Mas vamos para o próximo. Que nós temos aqui uma imagem de Deolane. Juntamente com... De acordo aqui, tá, gente? Com o central do reality. É a filha do Lula. E o gerro do Lula. E aqui no comentário, ao lado, não sei se vocês estão vendo. Tem algum comentário? Você deixou a imagem do comentário? Então. Aí nós temos aqui alguns comentários do próprio Dantinhas. Dantinhas. Quem conhece Dantinhas aí é um dos destaques, né? Do Twitter. Dantinhas colocou o seguinte. Lula acionando o gerenciamento de crise. Por conta dessa imagem. Da Deolane no meio. E aí teve um outro rapaz aqui, né? Que colocou o seguinte. Será que eles sabem que ela adora armas e violência? Então, assim, gente. Essas foram algumas críticas que a Deolane recebeu. A Deolane, ela vai na contramão, né? De tudo aquilo que... De todo discurso do Lula ontem, né? Porque ela faz apologia a armas. É. Certo? E muitos fãs da Deolane... Muitos fãs, ó. Muitos fãs. Muitos críticos, né? Na verdade, da Deolane. Se perguntaram, ué, por que Deolane... É... Né? Está com o Lula. Deolane com o presidente Lula. No caso de Deolane, ela é... Ela faz apologia a armas. E tantas coisas, né? Que é contra ali, no caso, o partido. É, para você ver, ontem sequer tivemos os tiros, né? Que são... Que são uma tradição ali das Forças Armadas, né? Parece que a Janja não quis que tivesse os tiros, né? Para o alto, né? Uhum. Pois é. Não tivemos ali o que é tradição, né? É. Dos tiros... Durante a posse. Não tivemos. Bom, gente. Mas há essas discordâncias entre Deolane e o seu... Né? Porque a Deolane, ela sempre foi apoiadora do presidente Lula. Só que existe discordância entre eles. Porque Deolane é a favor, sim, do armamento. Claro. Porém, o presidente Lula é contra. Bom... Ah, Nenê, na verdade, eu acho que essa mulher é tão burra, nega, que ela não sabe nem o que é socialismo. Sabe, o ambri... a esfera progressista. Ela nunca leu um manifesto, enfim... Um livro didático sobre o que o Lula pensa, ou a Janja pensa, né? Que é uma socióloga. Ela não sabe o que é isso. Ela só gosta do Lula e pronto, né? É, ela gosta muito do Lula. Eu não sei por qual motivo. Porque eu não vejo semelhança entre os dois. Eu não vejo semelhança entre os dois. Eu não vejo semelhança entre os dois. Obrigado.